Em poucos dias o Fortnite mudará completamente, pois acabou de vazar tudo do Fortnite Marys desse ano. As novas skins e parcerias, mudança do mapa, novo evento e até mesmo as recompensas gratuitas para todos os jogadores estão completamente reveladas. Aqui e agora eu vou mostrar tudo o que você precisa saber a respeito do Halloween que tá chegando pra dentro do jogo dentro de poucos dias. Vem comigo que a parada hoje aqui tá insana. Salve, salve senhoras e senhores do YouTube, tudo na paz? Pra quem não me conhece, eu sou o Blunker e a época mais aguardada de todo o Fortnite está finalmente chegando. A Epic Games acaba de confirmar que o Fortnite Marys desse ano já está 100% pronto, trazendo novas skins, colaborações, parcerias e muitas outras coisas pra dentro do jogo, que obviamente vai impactar o game daqui pra frente. E como tá perto de chegar, cara, é super comum que conforme vai passando os dias, as coisas começam a serem vazadas e a serem reveladas antes da hora. E foi exatamente isso que aconteceu. Acabamos de receber tudo que vai chegar na nova atualização de Halloween do Fortnite. As colaborações, as skins gratuitas, mudanças do mapa, novo evento e tudo mais. E esse vídeo, cara, é muito importante você assistir ele até o final, pois agora eu vou mostrar tudo o que a Epic tá escondendo de você. Tudo que ela não quer que você saiba da nova update antes da hora. E é muito importante, como eu falei, você prestar atenção em tudo que eu vou falar a partir de agora, pois são coisas que vão influenciar no futuro do jogo. Então vamos deixar de blá, blá, blá. E bora ao que interessa? Só queria pedir o seu like aí e a sua inscrição, que você sabe que ajuda pra caramba. E nunca se esqueça, cara, de utilizar o code BLUKÃO lá na loja de itens. Se você não sabe, todos os dias eu tô passando vídeo nesse canal é por conta dos apoiadores. Se vocês pararem de apoiar lá, mano, infelizmente não tem como prosseguir com o canal. Então muito obrigado a você que é o apoiador do BluKÃO. Não custa nada, apoia lá. Nos apoia que você vai ajudar, fechou? Agora de fato, bora pro vídeo. Mas antes eu vou dar esse PCzão game aqui para um de vocês. Se você não sabe, ele já roda Fortnite a mais de 200 FPS e qualquer jogo atual e pesado sem nenhum esforço. Essa é sua chance pra ter essa máquina dos sonhos na sua casa. E pra participar, basta ir no primeiro link da descrição ou dos comentários fixado e com poucos centavos você escolhe quantos bilhetes você quer. Quanto mais bilhetes, maiores suas chances de ganhar. Então deixa de enrola, brother, e vem logo participar. Que daqui a pouco eu te ligo pra enviar seu novo presente. E corre, porque logo, logo acaba. E bom rapaziada, se você não sabe, eu nunca ouviu falar no Fortnite Marys. É um dos eventos anuais mais famosos que a Epic faz dentro do jogo. Todos os anos, desde 2018, a Epic sempre traz um Halloween diferente e diversificado para alegrar a experiência de jogabilidade dos players do game. E ele é o segundo, cara, evento comemorativo mais aguardado do ano. Que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente tem um evento de Páscoa, a gente tem evento de verão, evento de inverno. Porém, cara, o primeiro lugar é o Natal, porque obviamente no Natal dá muitas recompensas de graça. E em seguida do Natal é o Fortnite Marys, o Halloween do jogo. Que sem sombra de dúvidas, é um dos melhores eventos anuais que a gente tem pra dentro do Fortnite. E agora, cara, faltando poucos dias pra chegada do Halloween americano e também pra chegada do Halloween dentro do game, a gente acabou de receber um trailer vazado lá de dentro da Epic. Olha só que maluquice, um trailer vazado da própria Epic Games, onde simplesmente eles soltaram a bomba, cara. Revelaram tudo de novo que vai estar chegando com a nova atualização de Halloween pra dentro do Fortnite. Meus amigos, esse se trata do melhor Halloween que vamos ter em toda a história do jogo. Já nos primeiros segundos do trailer, cara, a gente recebe os vazamentos de todas as principais skins de Páscoa que estarão chegando pra dentro do Fortnite. Skin essas que pertence aos filmes de terror mais famosos de todos os tempos. E se você não viu o trailer, cara, que acabou vazando, tá rolando de fundo na tela de vocês aí justamente pra você ir acompanhando. E nesse trailer, obviamente, vazou aí 90% das principais skins que estarão presentes nesse ano do Fortnite. A primeira delas, se você não percebeu, é a Macaquita de Halloween, que vai ter o nome de Gotikita. Eles meio que pegaram a skin da Macaquita, que é a skin clássica do Fortnite, e vão lançar uma versão de terror dela, meio que voltada ali para o estilo gótico. Então vai se chamar Gotikita. Em seguida, cara, a gente tem o Letterface, que é famosa aí pelaquele filme da Serra Elétrica, que eu não posso falar o nome aqui, mas você sabe que filme eu tô me ferindo. É extremamente pesado, se eu falar aqui, provavelmente eu vou perder minha monetização. Mas você sabe de que filme eu estou falando. Logo em seguida, a gente tá a skin da Lexa, bruxinha. Simplesmente a skin da Lexa, com um formato e com um estilo de bruxa. Isso é sensacional, e com certeza essa skin eu vou estar adquirindo pra minha conta. Outra skin também, que inclusive já tá na loja de itens nesse exato momento, é o boneco Billy, do Dixal, da saga de filmes ali de Jogos Mortais, que sem sombra de dúvidas, é uma das séries de filmes mais famosas de terror de todos os tempos também. E logo a seguir, cara, olha só que maluquice a gente tem aqui. Simplesmente a skin do Mephisto. Sim, cara, a skin do Mephisto. E ela é bem curiosa. Afinal, rapaziada, desde o início, desde quando começou essa temporada 4 Marvel, ela tinha sido anunciada que estaria chegando pra dentro do jogo. Porém, a gente não sabia que a Epic adicionaria o Mephisto personagem e o Mephisto em forma de skin agora no Halloween. Uma parada bem interessante pra gente se considerar. E outra coisa extremamente sinistra também, é que o Mephisto, velho, segundo os arquivos do Fortnite Marys, ele estará assumindo o lugar do Doutor Destino como vilão principal da temporada. Que eu viají, rapaziada. Pois como a gente sabe, o Doutor Destino acabou, mano, perdendo a batalha ali pra valentia e para os heróis da temporada Marvel, que a gente teve aquele evento que vocês jogaram recentemente. Porém, cara, o Doutor Destino deixou o seu legado para o Mephisto seguir. E a partir da atualização do Fortnite Halloween, provavelmente é ele que vai ser o vilão principal da temporada. Mano, querendo ou não, eu apoio pra caramba isso. E só ressaltando um ponto pra vocês, o Mephisto, ele tem o poder de trazer as pessoas de volta à vida. Então, tem uma teoria muito louca aí, falando que ele pode trazer o Doutor Destino de volta pra lutar no evento ao vivo final dessa temporada. Pois como a gente sabe, tem mais um evento ainda pra acontecer. Mas como eu falei, cara, isso é apenas uma teoria aí, tá? Mas que provavelmente o Mephisto vai ser o vilão ali que vai continuar o legado do Doutor Destino já é 100% confirmado. E agora, cara, falando sobre o resto das skins que estão programadas pra chegar. Afinal, a gente não tem só essas skins do trailer que vazou. A gente tem dessa imagem na tela aí que tem muitas skins aí que provavelmente você nem reparou que vai chegar pro Fortnite. São elas. O Marshmallow que você percebe logo ali no fundo. A gente tem, cara, a skin do fofo com a variante de Halloween, que sem sobrar de dúvidas é uma skin extremamente louca, tá? Curti pra caramba. Temos o covo de Halloween, cara. Mano, esse aqui tá sensacional, rapaziada. Eles pegaram o covo do Fortnite deram uma misturada ali com uma ave e lançaram no formato de Halloween. Essa skin ficou simplesmente sinistra. E temos também a Cavaleira Rubra. Se não me falta a memória, é a Cavaleira Rubra. Essa skin do canto aí. Sem sobra de dúvidas, todas essas skins ficaram geniais, rapaziada. E pelo que parece, todas elas, uma por uma, estarão presentes na loja de itens do jogo durante aí esse mês de outubro, que é o mês do Dia das Bruxas lá nos Estados Unidos. Então, mano, a Epic lançou a pedrada de skins pra nós e, obviamente, pra influenciar e nos obrigar a gastar V-Bucks, porque uma skin tá melhor do que a outra, cara. Inegável isso. Mas óbvio que não é só de skins e de parcerias que sobrevive aí um Fortnite Marys. A gente sabe que muitas coisas estão adicionadas também. E eu estou falando aí dos novos locais que estarão chegando pra dentro do jogo. Todo ano também, cara, o Fortnite Halloween sempre troca ali algumas localidades dentro do mapa. E dessa vez vão ser provavelmente os locais do Doutor Destino. Eles ficarão ali com um tema meio que de terror, um tema de caça às bruxas, como foi vazado no trailer. Não sabemos se mais partes do mapa estarão nesse mesmo estilo. Provavelmente estarão. Mas ao que foi vazado no trailer, cara, serão assim os locais aí do Doutor Destino. Vai estar totalmente tematizado com esse estilo aí de bruxa, tá? E novas armas míticas também estarão chegando pro Fortnite Marys nesse ano. Isso é essencial pra dar aquele toque de terror dentro do jogo. As armas míticas de terror dentro do Fortnite. A primeira delas é a Bazuca da Abóbora que foi vazada nessa imagem aí. A gente tem a Bicicleta do Billy que já tá dentro dos arquivos, já tá dentro do Fortnite, que é uma arma extremamente apelona e uma das mais apelonas do Fortnite. A gente tem a Serra Elétrica do Letter Face que também pode chegar a qualquer momento. Eu não sei como é que ela vai funcionar, cara. Afinal, vai ser uma arma que você tem que utilizar corpo a corpo colado no seu oponente. Não sabemos aí nessa época que pode colocar esse estilo de arma no jogo, mas tá ali na imagem vazada. A gente tem a 12 do terror, cara, que eu faltei o nome dela aqui agora. Não lembro se você lembrar. Coloca nos comentários aí. E temos várias outras armas como pistolas, também SMGs e outras coisas que foram vazadas de armas nessa imagem da Epic Games aí. E até o momento é tudo isso que temos da nova atualização. Lembrando que ela chega a partir do dia 11 de outubro. Ou seja, cara, daqui dois diazinhos, de acordo com a data desse vídeo, estará presente a nova atualização do Fortnite Mare 2024. E esse aí foi mais um vídeo insano aqui no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e nunca se esqueça mesmo de utilizar o code BLUECÃO na loja de itens. É muito importante pro nosso canal. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu e fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto